Os melhores fones Bluetooth sem borrachinha custo-benefício, na minha opinião, no momento que eu estou gravando esse vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Comprando em nossos links na descrição, você não paga nada mais por isso, ajuda o canal, assim eu vou tentar testar outros fones Bluetooth. E vamos lá, eu vou falar um pequeno resumo sobre cada um desses modelos. Se você quiser saber mais detalhes, mais informações sobre qualquer um desses fones, veja os vídeos review completo no canal Mozuka. Este é o fone Halo GT6, eu achei bom o material da case, o fone fica bem protegido dentro da case, também achei bonito o design dos fones. Sobre a qualidade de som, ele tem um volume alto, bons agudos, mas não tem muitos graves. Sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria e este fone tem Bluetooth 5.2. Já este é o fone Halo Moripots. Eu achei bom o material da case, também achei que o fone fica bem protegido dentro da case. Também achei bom o material dos fones, o material dos fones deste modelo eu achei melhor em comparação com o fone Halo GT6. Sobre a qualidade de som, eu achei que ele tem um som equilibrado, no volume máximo o som não fica distorcido. Ele não conta com muitos graves, mas eu achei boa a qualidade de som deste fone, achei melhor em comparação com o fone Halo GT6. E sobre a bateria, você consegue escutar até 6 horas de música contínua, depende do volume. A case tem 310 mAh de bateria e este fone tem Bluetooth 5.2. Um dos grandes destaques deste modelo é o tempo de delay. Eu achei bom pelos testes que eu fiz, um dos melhores da marca que eu já testei. Se você quiser comprar este modelo ou qualquer um destes fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Já este é o fone Redmi Buds 4 Lite. Olha os detalhes do fone. Sobre a qualidade de som, ele tem um volume alto, tem bons agudos e um pouco de grave. Eu achei boa a qualidade de som deste fone pelo preço, no momento que eu estou gravando este vídeo. Sobre a bateria, você consegue escutar até 5 horas de música contínua, depende do volume. E outro ponto positivo deste modelo, na minha opinião, é o Bluetooth. Ele conta com Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. São esses alguns detalhes deste modelo. Já este é o fone QCY-T20. Eu achei bonito o design dos fones. Um dos grandes destaques deste modelo é o Bluetooth. Ele tem Bluetooth 5.3. Conectou rápido no smartphone pelos testes que eu fiz. E sobre a qualidade de som, eu achei este fone o melhor fone Bluetooth da marca. Sem borrachinha, em qualidade de som, que eu já testei. Além disso, você consegue editar os efeitos de som no aplicativo QCY. Este fone é compatível com o aplicativo QCY. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua. Depende do volume. E a case tem 250 mAh de bateria. Eu achei boa a autonomia da bateria dos fones, mas achei que ele não conta com muita bateria na case. Então, esses são alguns detalhes deste modelo. Eu também achei bom o custo-benefício deste fone no momento que eu estou gravando este vídeo. Já este é o fone Sound Beats Air 3. Olha os detalhes do fone. Ele conta com sensor assim que você tira do ouvido, pausa a música. Assim também, economizando a bateria dos fones. E o grande destaque deste modelo, na minha opinião, é a qualidade de som. Eu achei este fone um dos melhores fones Bluetooth. Sem borrachinha, em qualidade de som, que eu já testei. Eu achei que este fone conta com bons graves. Consegui sentir a qualidade dos graves pelos testes que eu fiz. Achei boa a qualidade de som deste modelo. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas de música contínua. Depende do volume. A case tem 220 mAh de bateria. Eu achei boa a autonomia da bateria dos fones, mas achei que ele não tem muita bateria na case. Este modelo conta com Bluetooth 5.2. E outro ponto positivo deste fone é o tempo de delay. Um dos melhores que eu já testei. São esses alguns detalhes deste modelo. Este é o fone Sound Beats Air 3. Já este é o fone Halo X1 2023. Eu achei bom o material da case. Parece que é de alumínio. Também achei que o fone fica bem protegido dentro da case. Eu também achei bom o material dos fones. Sobre a qualidade de som, ele tem um volume alto, bons agudos, mas não tem muitos graves. Mesmo assim, eu achei boa a qualidade de som deste modelo. Ele também é compatível com o aplicativo Halo Sound. Você consegue editar os efeitos de som no aplicativo. E sobre a bateria, você consegue escutar aproximadamente 5 horas e meia de música contínua. Depende do volume. A case tem 300 mAh de bateria. E outro ponto positivo deste modelo é o Bluetooth. Ele conta com o Bluetooth 5.3. São esses alguns detalhes desses fones. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se você quiser comprar qualquer um desses fones, eu vou deixar os links na descrição do vídeo. Eu achei o modelo Sound Beats Air 3 e o modelo QCY T20 os melhores em comparação com os outros fones. A qualidade de som desses fones, eu achei melhor. Já os outros fones, eu também achei bom custo-benefício. O modelo Halo X1 2023, eu achei bom o material da case, o material dos fones. O modelo Halo Moripod, eu achei bom o tempo de delay. Comenta aí o que você achou desses modelos. E se você tem alguma dica, sugestão de vídeo, deixe nos comentários. Se você quiser saber mais detalhes, mais informações sobre qualquer um desses fones, veja os vídeos review completo no canal Mozuka. Muito obrigado a todos e até o próximo vídeo. Tchau.